O banheiro duplo serve pra poder cagar ao mesmo tempo. Não concordo. Não concorda? Você acha que as pessoas cagam juntos, casinha? Claro. As pessoas sentam, vamos lá, força. Não é, não é. Tu nunca cagou com teu amigo? Tu nunca cagou com teu amigo no colégio? Quando tu tá no colégio? Tu nunca falou, porra, de cagar junto com o amigo? Cagar e dar descarga ao mesmo tempo? Tá maluco, porra. Quem nunca fez isso é maluco. Não juntos, né? Não vai cagar um em cima do outro. Cada um, porra, tipo assim... Pô, tu tá, sei lá, na tua adolescência. Aí tu entra na cabine e teu amigo entra na outra. Aí tu manda um... Qual é? Porra, aí cai na gargalhada? Tá maluco, porra. É porque na minha época... Hoje vocês têm celular. Fazem tudo no celular, né? Porque vocês são tudo, porra, esquisito. Na minha época o bagulho era esse. Pegava, porra, cagava. Junto, falando merda. Conversava de um bagulho pro outro. Depois, porra... Dava descarga junto pra ver se explodia alguma coisa. Lavava a mão, secava. Pegava papel com água. Jogava pra cima. O famoso porrolho. Pra ficar preso no teto. E ia embora. Acabou. Era essa a rotina aí, porra.